E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a um episódio de SnowRunner, galera. Como vocês podem ver, já tô com o camionetão aí, modificado, tá? Estamos com o rodão, o snoker e tudo que a gente precisa em cima dele pra chegar então nas nossas torres de vigia, rapaziada. Pois é, eu vou atrás das torres de vigias aqui, tá? Pra gente poder liberar o mapa. Não joguei ele ainda em nada, como vocês podem ver, o mapa tá todo fechado e tem um monte de tarefas pra fazer aqui, ó, de logística. É, não sei o que é esse, container perdido, suprimentos, negócio dos diesel, entrega portuária. Nossa, então assim, ó, tá cheio, cheio, cheio de coisas pra fazer, rapaziada, tá cheio. Mas não adianta a gente começar fazendo isso se eu não tenho absolutamente nada liberado aqui no mapa pra enxergar, tá? Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos atrás, então, dos pontos de liberação do mapa, tá? A gente tá aqui, então eu vou pegar e vou chegar na estrada, né? Aí tem uma saída pra estrada aqui, eu já vou marcar pra cá. Não vou me importar em pegar a carga agora, porque, cara, não vai valer a pena, tá? Pra mim, agora, num momento, isso não vai valer a pena mesmo. Porque eu preciso liberar esses pontos aqui. Eu não enxergo absolutamente nada, 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 nada no mapa. Então, vamos pegar nossa caminhonetona aí e vamos pra aqueles pontos de interesse no mapa. Nós já estamos aí no automático, beleza. É bom se eu liberar aqui, né? E as rodas são preparadas, tá? Pra gente pegar estrada de chão mesmo, terra. E tô com ela com o controle, né? Ou com o controle não, tô com o bloqueio de diferencial aí pra gente ter tração nas quatro rodas também. Até já vou... Já vamos bloquear aí pra ela poder dar uma embalada já aqui. E aí, senão, não vale a pena. O que que é isso aqui, ó? Não sei o que que é isso aqui. Novo veículo descoberto. Ok. Obter melhoria. Ok, obtive melhoria já. Tá bom. Já vamos embora. Já consegui uma melhoria aí. Um WD pra alguma coisa aí que não vem com WD. Então, vamos embora, rapaziada. O pneu tá bem murcho dela aí. E a gente agora tem que pegar a estrada de lama sal aqui, ó. Já vamos meter a louca. E bem que aqui também não é tanta lama assim, né? Eu duvido que ela vai quebrar fácil também. A caminhoneta muito forte. Vamos lá. Bora, caminhonetinho. Ai, 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 ai. Não cai aí não, que não precisa. Só vai. Isso aí. Ah, não disse? Ah, ela tem um consumo de combustível moderado, tá? Não é tão eficiente assim o consumo... Puts. Olha isso. Cara, como é que eu vou passar por isso aqui, mano? Eita. E agora que é lama, hein? Ah, agora veio lama mesmo. Barbaridade. Isso aí, mas se você tá gostando dos vídeos, tá gostando do canal, galera, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal aí pra vocês desse apoio, dessa ajuda de vocês. Galera, é importantíssimo também que vocês deixem aquele dedãozão no like, né? Pra continuar incentivando a gente a trazer mais e mais conteúdos. Então já deixa aquele dedão no like aí. Fechou? E rapaziada, não esqueça de acionar as suas notificações pra receber, né? Quando saem os vídeos novos. E agora eu fiquei. Agora eu vou ficar atolado. Vamo, 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 vamo. Nossa, mãe. Vai, tio. Traciona aí que contigo tem que dar certo. Cara, vai ser complicado chegar lá, hein? Muita lama, mano. Ah! É muita lama. Preciso de uma câmera tá melhor. Ah, tinha que ter o controle de... Bloqueio de diferencial aqui, hein? Cara, eu vou tentar sair desse lamaçal todo, véi. Vou tentar ir por fora, ó. Aham. Pega uma partezinha. Ixi, aqui eu não vou conseguir por causa da árvore, né? É, sabia? A árvore me travou. A árvore me travou. Vou dar uma ré, então. Será que a ré eu consigo sair daqui? Caraca. A árvore travou tudo. Pera aí. Vamos na reduzida. Aham. Reduzida não funcionou pra nada. Cara. Guincho, então, né? Aí, ó. Vamo de guincho. Se não tem... Azar. Vamo puxar. Nossa, mas puxa rápido. Só vai. Não tem o que fazer. Beleza. Conseguimos. Ixi, deu aquele apoio. Vamo lá. Isso. Agora sim. Agora tá fazendo o Gilzão nome. Agora eu não sei nem onde é que eu tô me metendo. Mas tô indo. Cara, olha as pedras, véi. Tanto que não me estoura em nada da caminhoneta. Bom, se bem que essas rodas aqui tão deixando ela bem mais alta do que o normal, né? Então, tá tranquilo. Ah, tá normal. Vai. Só vai. Ah, o bom é se a hora que eu tiver o mapa é tudo liberado, pra poder enxergar as estradas, pra poder fazer tudo direitinho, né? E até lá, tem chão aqui pra correr. Fight. Nossa. Galera, não tô usando a reduzida dela aqui, porque, tipo, a reduzida dela não tá fazendo muita diferença não, hein? Não tá sendo que nem nos caminhões. Quando tu bota na reduzida, ele ganha muito mais potência. Aqui não tá fazendo diferença pra isso, não. Ah, cheguei num lugar aqui, ó. E não era exatamente onde eu queria. Novo objetivo descoberto. Tá, mas não era isso, não. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Cara. Ah, tem uma estrada que segue pra lá, ó. É, vai ser nessa estrada aqui mesmo. Cara, essa estrada não segue direito pra lá, não, ó. Só não tem que dar um jeito de passar por aqui. Minha, nossa senhora. Eu quero ver, eu consegui passar por isso. Nós vamos nos complicar. Azar. Vou complicar de qualquer jeito. Agora nem adianta pegar o objetivo mesmo. Então, só vai. Quero nem saber. Camilhotinha tem que aguentar. Vambora. Isso aí. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Só vai, só vai. Ai, ai, ai. Não deu muito. Beleza. Bora. Bora. Olha lá a torre de vigia. A torre de vigia tá lá, ó. Não dá pra chegar nela tranquilo. Quer dizer, tranquilo entre aspas, né? Porque agora eu vou me meter no meio da onde eu nem sei o que eu tô fazendo. Ai, ai, ai. Olha só isso. Cara, eu tô travando nos galhos em cima, mano. E agora, travei? Travei nos galhos, cara. Travei nos galhos. Será que eu consigo prender em algum lugar aqui esse engancho? Eu consegui, né? Prendi. E puxa. Guicho conectado, tá? Bora. Caraca. Nem com guicho foi. Peraí que a coisa já lascou. Guicho conectado. Beleza. Cara. Peneu torcida pro outro lado não ajuda, né? Ah, mas eu vou sair daqui sim. Tá doido. Tem que ter algum lugar pra conectar esse guicho de novo, velho? Tem. Tem lá em cima. Vai, 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 vai. Derrubei outra árvore, caramba. Tô com o carro muito preso, mano. Nossa senhora. Ah, e aí? Tem mais guincho lá pra cima? Tem mais guincho. Nossa. Derrubei a outra. Eu tô com o carro preso na árvore. Não adianta. Vou ter que dar ré. Ah, eu preciso passar por aqui, velho. Preciso dar um jeito de passar por aqui. Não acredito que uma árvorezinha tá segurando uma caminhoneta. Pra cá. Aí. Vai. Ah. Viu? Marcha normal dela é mais forte que a reduzida. É isso que eu tô dizendo pra vocês que a reduzida não serve pra muita coisa. Ih, não quero capotar. Capotar já era. Se eu capotar já era. Se eu... Eu nem chegar ali eu vou conseguir por aqui eu vou conseguir por aqui. Vamos. Volta. 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 Nossa, complicou. Aqui, ó. Vamos na ré. Vamos na ré. Subi de ré isso aqui. Aí. Vai. Tem uma estrada ali que eu não sei onde eu consigo chegar. Só deitei a árvore. Caraca. Isso. Vai, vai, vai pro lado. Vai pro lado. Não pega na árvore, não. Aí. Tá, consegui chegar no primeiro ponto. Ok. Chegamos no primeiro. Problema agora são os outros. Torre de Vigia é descoberto. Isso aí. Cara, não gastei tanto combustível assim. Então tamo de boa. Tamo de boa. Vamos dar uma olhada no próximo aqui, ó. Ó, o próximo já liberou a chegada lá pela estrada, ó. Então a gente já consegue melhorar a situação. Vamos por onde, ó. E aí a gente chega lá em cima. Então é uma péssima rota. Mas eu posso fazer aqui, ó. A gente vem pra cá. Pra cá. Pra cá. Segui por essa rota aqui. Vou seguir reto aqui. E aí a gente chega por ele. Dá pra chegar por ele por aqui, ó. Caraca, mano. Eu não achei que esse troço fosse ser tão complicado. Mas foi. E foi e tá sendo ainda, né? Beleza. Vamos lá. E eu tô com a WD ligada o tempo todo. Só que agora a gente tem estrada, né? Então a gente, tipo... A gente não vem mais pro meio do mato que nem a gente foi. Então agora vai ser mais de boa. Bem mais de boa. E a caminhoneta aqui ainda nos ajuda bastante. Ela ainda tem os nossos reparos. A gente ainda tem combustível pra usar. Então tamo tranquilo. Qualquer coisa eu vou lá no poço também. Eu nem sei onde fica, mas a gente acha, né? Ih... Asqueira. Vai. Não tranca aí que não precisa. Isso. Cara, parece que tem umas horas que ela vai dar um trancaço assim que já era. Não vai mais... Não vai... Não vamos mais andar. Não vamos conseguir mais andar. Nossa senhora. Pesou a lama aqui, hein? Vai, filha. Vai. Vai, 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 vai. Vambora. Isso aí. Tirar as rodas da lama aqui. Pra cima, né? Aqui é a estradinha normal. Fechou. Vamos economizar um pouquinho de combustível. Desliga o AWD. E vai normal. Ah, vai normal escambau. Liga o AWD de novo. Caraca. Eu achei que aqui não ia ser lama. E já pegamos outro atoleiro, velho. Tá bom. Vou passar por cima da arvorezinha. Ah, tadinha. Nossa senhora. Olha essa subida aqui. Será que vai? Ah, não tá atoleiro aqui ainda. Mas a estrada tá bem precária, velho. Tá bem precária a estrada. Será que eu vou ter que dar na... Pô, se bem que a reduzida é bem mais fraca que essa daqui, né? Cara, que isso, velho? Não, não entendi. Era pra isso daqui ser o meu ponto de vigia. Ah, tá lá. Vamos descer por aqui, ó. Isso aí. Pronto. Mais um ponto de vigia. Vamos ver o outro que a gente tinha... Selecionado. Nossa, o outro tá no escuro. O outro tá no escuro. Putz. E agora? O que a gente pode fazer? A gente pode voltar e pegar aquele outro ponto de vigia ali. Mas se bem que a gente tá perto desse aqui, né? Ah, vamo pegar aquele ali que tá muito perto. Azar. A gente vem vindo por aqui na descida. Aqui, vai pra cá. Aí vai fazendo toda essa marcação aqui. E depois eu não faço ideia pra onde ir. Eu vou marcar direto nele, então. Ah. Tem muita coisa pra gente fazer aqui pra gente enxergar, tá ligado? Iniciar a observação. Como assim iniciar a observação? Ah, e aí liberou mais alguma coisa nessa observação? Nada. Era o que já tava liberado. Ah. Às vezes eu... É só pra fazer o cara de... De trouxa pra perder o tempo dele ali, né? Ai. Pra cá. Vira aí. Ui. Cara, já tive até que usar o gancho. Tá bom. Daqui a pouco eu vou precisar conseguir combustível mesmo. Tem um pouco de combustível reserva aqui, mas não é grande coisa. Rapaz, ela tá lá ao ponto de vigia. Mas como é que eu faço pra chegar lá, né? É uma questão. Tipo... Eu não faço ideia, na real. Deixa eu dar uma olhada no mapa de novo aqui. Pra ver se a gente consegue bolar alguma estratégia. Ah. Peraí, desmarca aqui. Nós vamos vir pra cá, ó. Aqui a gente chega lá, ó. Vai ficar um pouquinho complicado. Mas nada que não dê conta do recado. Então nós vamos fazer a volta. Vamos fazer a volta aí. Lá. Aí. E bora. Isso aí. Nada demais. Beleza. É por acá mesmo. Desliguei com a WD aí. E curti o passeio na estradinha normal aqui, né? Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. É massa pegar toleiro nisso aqui. Mas também o trocinho... Nossa senhora. Só vai. Nossa. É. Agora fiquei. Ou não. Caminotinha forte, hein? Quem diria. Podre de barro. Mas forte. É pra isso mesmo, né? Ó. Cara, eu vou dizer. Eu achei que ia demorar mais tempo as viagens no mapa, sabe? Mas muito bom. Ué? Vai, vai. Ah, mentira. Caraca, só terrei o carro, velho. Caminhoneta já era. Só terrei muita caminhoneta. Putz, se não tem onde prender. Ah, maneiro. E agora? Que legal. Ah, ali deve ter, ó. É, não é grande coisa, mas, né? Vai servir. Ah! Errou. Vamos na ré. Consigo sair pelo menos daqui? Consigo. Ah! Ah! Por cima. Caraca, mano. Eu não achei que ali fosse atolar daquele jeito. Ah, ferrou total. Errou muito, na real. Ah, as pedras aqui. As pedras fazem destruir com o carro. Tá. Pelo menos não estamos mais atolando. Ah, tá. Fala sério. Beleza. Consegui. Passei. Nossa. É muita pedra. É muita coisa aqui. Aí, tamo indo. Ui. Quase deu ruim. Isso aí. Calma lá. Eu também não quero me arrebentar, né? Isso. Boa. De boa. Beleza. Cheguei em mais um ponto. Mais uma torre de vigia, rapaziada. Que beleza, hein? Ok, ok. Vamos dar uma olhada no nosso mapa aqui de novo. Cara, já liberamos muita coisa aqui. Ó. Aqui nós temos um negócio pra pegar aqui, ó. Beleza. Temos encomendas locais ali. Tá. Ok. Cara, a gente tem bastante coisa pra fazer já desse lado aqui, hein? Mas tem um monte ainda pra ser feita, pra ser liberado. Beleza. Bom, rapaziada. É isso. A gente conseguiu. Liberou um monte de pontos, tá? Falta liberar vários outros ainda. Bate no microfone. Eita. Falta liberar vários outros ainda. Mas é isso aí pro primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixa o like. E as suas notificações, rapaziada. Valeu e até o próximo. Até o próximo.